Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos gratos a Deus por esta oportunidade e eu peço que os amados irmãos abram suas bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, estaremos lendo a partir do primeiro verso, Isaías capítulo 6, verso 1, a palavra de Deus assim nos diz, no ano em que morreu Isaías, o rei Isaías, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram com a voz do que reclamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um Atenas e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem ardei por nós, então disse eu, não disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, vamos repetir o verso de número 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem ardei por nós, e quem ardei por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, quem pode dizer amém, pode sentar irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos, primeiramente queremos agradecer a Deus por esta grandiosa oportunidade de estarmos aqui, cooperando com a Igreja do Senhor, atendendo a escala de culto e também agradecendo ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela confiança e pelo cuidado sempre demonstrado para com a Igreja do Senhor, e nesta oportunidade, irmãos, também trazer a minha palavra de condolências ao nosso pastor, em nome da minha família, em nome da área de Jaguarana e de Alameda, que Deus em Cristo conforte e console os corações que estão enlutados. também queremos parabenizar os nossos jovens, aqui do Tempo Central, ao Madalp, 43 anos, servindo ao Senhor, e como a Bíblia diz, foi isto que fez o Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Servir a Deus, no tempo da juventude, é a melhor coisa que um jovem pode decidir na sua vida. Quando me converti jovem, fiz parte deste batalhão, cooperando na Uma Dalp, ali na área de Caetés, e ali aprendemos muitas coisas da parte de Deus, as dirigentes que ali nos orientavam, a irmã Lidineis e a irmã Ana, que dorme no Senhor, que foram mulheres importantíssimas, não somente na condução da minha vida, mas também na condução de muitos jovens que tiveram o privilégio de participar daqueles maravilhosos momentos. Meus irmãos, a nossa juventude está de parabéns, completando mais um ano de bênçãos, de vitórias, e escolheram um tema que é muito propício, mas também de uma grande responsabilidade. Um tema que, conhecido por todos nós, e também muitas vezes já mencionados, falados, e que tem como uma referência, principalmente quando tratamos da obra do Senhor, e principalmente quando falamos muitas vezes a respeito do trabalho missionário. A expressão escolhida pelos nossos jovens, que está no verso de número 8, é uma pergunta da parte de Deus. Deus fazendo um questionamento, perguntando quem poderia ser o seu representante naquilo que ele estava proposto a realizar para que o seu juízo, a sua palavra, pudesse ser ouvida naquela época e até os dias de hoje. E como resposta positiva, nós vemos o profeta Isaías respondendo que ele mesmo estava apto, pronto, disposto a obedecer a voz do Mestre, obedecer a voz de Deus, e assim ser um vaso escolhido por Deus, separado por Deus, para fazer a vontade de Deus. Pergunte de novo, com muita gentileza, pergunte ao seu irmão, você tem essa disponibilidade? Pergunte de novo, você tem esta disponibilidade? Falando, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e falar desse texto, traz uma alegria muito grande, porque move os nossos corações, porque impulsiona aquilo que a igreja foi comissionada a fazer, de ser uma representante de Deus aqui na Terra, de proclamar a verdade do Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, e glorificar ao nome de Deus em sua vida, na forma que a igreja se porta aqui neste mundo. Mas, quando nós olhamos a complexidade desta resposta e desta missão dada por Deus, sabemos que nem todos, talvez alguns que aqui estão, que responderam positivamente a esse questionamento que o seu irmão fez agora ao seu lado, talvez, dentro do coração, existam uma certa reticência, existam, porventura, algumas interrogações, talvez até mesmo um pé atrás, em relação àquilo que Deus propôs para a nossa vida e para a sua vida também. Porque nenhum de nós, irmãos, fomos chamados por Deus para vivermos de braços cruzados, para sermos apenas telespectadores de Deus. Deus nos chamou para que cada um de nós nos envolvamos na sua obra. Deus, Ele conta com você. Ele conta comigo. Ele conta com a sua igreja. E, para isto, Ele fez um investimento muito alto. Ele não mediu recursos, Ele não mediu esforços, Ele não mediu a proporção daquilo que Ele iria colocar na nossa vida. Pois, como disse o apóstolo Paulo, nós somos vasos de ouro? Não. Nós somos vasos de? Vasos de barro. Mas Deus, dentro do vaso de barro que sou eu, e que é você, colocou um tesouro excelente. O que dá valor a minha e a tua vida não é o nosso exterior, não é aquilo que eu apresento e que você apresenta. Porque a Bíblia diz que Deus não se dá conta da aparência de ninguém. Tem gente que anda muito bonito de paletó, gravata, cabelo no gel, sapato brilhando, mas dentro não tem um centavo que sirva para nada. Mas, em compensação, tem gente por aí que anda com sandália, havaiana não, que está caro, né? Anda com sandália por aí, sem marca, não tem roupa de grife, não é chamado para nenhuma festa, é, mas dentro dele e dentro dela tem um valor tão grande, tem algo tão maravilhoso, que o inferno não entende. É Deus que faz o investimento. Porque toda a riqueza vem dele, a honra é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, tudo é para ele. Aleluia. E quando nós, irmãos, olhamos isso, nós começamos então a entender de que a gente não pode, de forma alguma, ficar parado, ficar feito, me perdoe a expressão, um burro estancado, tem gente que é assim, né, irmão? Jesus diz assim, vem, vou não, vai, vou nada, Jesus puxa e ele fica ali, eu só vou na marra, só vou na força, se preocupa não, quem está do lado, do outro lado da corda, tem mais força e mais poder que você. se você não vier cantando, você vai vir chorando, se você não vier de bom grado, você pode vir até com cara feia, mas que você vai vir, vai vir, que você vai ser trazido, vai, então é melhor você dizer assim, Senhor, eu não aguento, acolcho, não aguento, aperto, me dá graça na minha vida, eu sei que de mim eu não tenho nada, mas eu vou confiar naquele que me chamou, naquele que investiu em mim, e se ele mandar aí, eu vou, se ele mandar parar, eu paro, se ele mandar da meia volta, eu dou, aquilo que ele disser, eu faço, porque a minha vida não é minha, a minha vida é dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pergunte de novo ao seu irmão, você está disposto? E aí? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Dizer e falar é muito bom, mas vivenciar custa um preço muito caro. Eu estava pensando e eu estava me recordando de algumas coisas e que tem muita gente, irmãos, que quer ser usado por Deus, sim ou não? Sim. tem muitas pessoas até que imitam ser usado por Deus, sim ou não? Sim. Mas não tem a predisposição de pagar o preço para ser usado por Deus. Hoje em dia, nós vemos um esfriamento, um relaxamento nas coisas concernentes a Deus. Há uma frase que os antigos falavam e que não perdeu a sua validade, mas parece que entrou em decadência, entrou em declínio, é que a frase dizia quanto mais oração, mais quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Aí tem gente que confunde poder de Deus, me entenda isso? Tem gente que confunde poder de Deus com manifestações humanas e carnais. para eu demonstrar o poder de Deus, eu tenho que fazer dessa forma, dessa forma. E não é por aí que a coisa é orientada por Deus, não. Tem gente que pensa que Deus só trabalha, Ele só se revela em meio ao terremoto, em meio à tempestade, em meio ao fogo, mas nem sempre é assim. A Bíblia diz que quando Elias entrou na caverna, Deus disse a Elias, Elias, vem para fora, porque eu vou falar contigo. E a Bíblia diz que quando Deus acabou de falar essas palavras, um vento muito forte acometeu ali aquele lugar, depois que o vento passou, um terremoto muito grande aconteceu, depois do terremoto, um fogo também se acendeu naquele lugar, mas a Bíblia diz que Deus nem estava no vento, nem estava no terremoto e nem estava no fogo. Se fosse para alguns dos dias atuais, quando visse o vento, eita, me arrepiei, é uma manifestação de Deus. Quando visse o terremoto, eita, é algo de Deus aqui, tem um terremoto, tem fogo ali, eita, Deus se revelando, nem sempre é assim. E a Bíblia diz que depois que todos esses fatores passaram, uma voz mansa e suave, disse, Elias, eu preciso falar contigo. Aleluia. A gente não pode medir capacidade, nem poder, nem revelação por aquilo que é externado por alguém. Tudo aquilo que Deus faz corrobora para a sua glória. Se não corroborar para a glória de Deus, não vem de Deus. Quem diz amém? Se causar confusão, não provém de Deus. Quem diz amém? Se causar dificuldade, não provém de Deus. Quem diz amém? Mas, pastor, e Deus não usa o terremoto, usa. Usou para tirar Paulo e Silas da prisão. Sim ou não? Deus usa o vento, usa. Quando os apóstolos estavam reunidos no dia de Pentecostes, primeiramente, eles ouviram o quê? Um som de um vento impetuoso que encheu o lugar. Deus usa fogo, usa. Até com o próprio Elias, quando ele foi orar lá no monte, e ele disse, Senhor, se tu és o Deus de Israel, manda fogo do céu e o fogo de seu. Porque tudo, irmãos, que Deus faz, tem um objetivo, tem um alvo, tem um propósito, nada que Deus faz é de graça, não. Deus não gasta tempo, Deus não gasta recurso, Deus não gasta oportunidade, Deus sempre tem um objetivo, tem um propósito, tem algo para fazer e eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesta noite, esta noite é noite de revelação de Deus para a tua vida, e você vai sentir a graça e o poder de Deus revelado na tua vida. Ah, bendito seja o nome de Jesus, mais do que palavras, mais do que expressões, é sentir a graça de Deus na vida, é sair do culto dizendo assim, Deus, eu te agradeço, porque tu moveste o meu coração, fizeste algo que eu não tinha condições de fazer, que ninguém tinha possibilidade de fazer, mas eu estou saindo daqui, com algo da tua parte, transformado, modificado, com algo do céu na vida, e eu sei que a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes para a glória do nome de Jesus. A Bíblia, irmãos, vai dizer que o profeta Isaías, ele foi levantado por Deus por Deus no momento de muita dificuldade da nação de Israel. Havia uma grande corrupção ali instalada, e se a gente for fazer uma comparação, a gente não vai ver muita diferença com os dias atuais. Isaías, ele profetizou o seu ministério profético, se estendeu no período de quatro reis de Judá. O rei Uzias, que nós bem conhecemos, que está aqui no texto, que foi lido, o rei Jotão, o rei Acais, e o rei Ezequias, aquele mesmo que Deus mudou a sentença de morte para uma sentença de vida em sua vida. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que no tempo que Uzias reinava, Isaías, ele era um dos profetas, ou um profeta, que assistia ali diante do rei Uzias. E quando nós vamos ver nessa perspectiva e dentro da calamidade que estava instaurada dentro da nação de Israel, nós vamos perceber que havia uma corrupção generalizada na nação de Israel. No aspecto político, no aspecto social e também no aspecto religioso. Em todas as áreas havia dificuldade. Os governantes de Israel não governavam em benefício do povo. Governavam pensando em si mesmos, olhando para os seus próprios umbigos, querendo o enriquecimento de forma ilícita. E isso fazia com que o povo, a nação, sofresse, porque eles não atendiam, não socorriam aqueles que mais precisavam, não atendiam aos necessitados, não ia de encontro a defender aqueles que clamavam por justiça. e aí, em um aspecto político, a nação vivia em este declínio, em esta dificuldade. Quando passava para o lado social, a sociedade tinha perdido os valores, não se respeitavam mais aqueles irmãos que têm as cães brancas, que têm maior experiência. os jovens não respeitavam aqueles a quem merece o respeito, os homens que não tinham nenhum valor, homens vins, se estavam se sobressaindo em detrimento aos homens que buscavam ou tinham alguma nobreza pessoal e moral em suas vidas, a ponto de que a inversão de valores era uma realidade. Aquilo que é o certo, para muito já manifestava-se como sendo errado. E aquilo que era errado já era tido como se fosse certo. Parece que não é muito diferente dos dias atuais, não. E para piorar a condição, no aspecto religioso, Deus não estava mais aceitando a adoração, o sacrifício, as ofertas que eram alçadas diante da presença do Senhor, porque havia dificuldade no ofertante, havia dificuldade naquele que estava se apresentando diante de Deus. O texto sagrado vai dizer que as suas mãos, as mãos do povo, estavam cobertas de sangue, estavam cobertas de violência, e toda a adoração, todo o sacrifício, todos os incensos que eram queimados, chegavam diante de Deus como coisa estranha, como coisa abominável, como coisa que trazia um repúdio da parte de Deus, porque como diz a escritura, aquele povo o adorava apenas com seus lábios, mas o seu coração estava o que? Distante do Senhor. É por isso que muitas vezes, irmãos, pessoas entram em caminho de dificuldade, porque seguem uma cartilha, seguem aquilo que está pré-determinado, aquilo que já está predito por alguém, mas se esquece que antes da oferta, Deus olha para o ofertante, Deus não liga se você vai dar um milhão de reais, ou se você vai dar um centavo, Deus olha para o teu coração, Ele olha para tua sinceridade, Ele sabe como você está apresentando aquilo que você está oferecendo ao Senhor, quando Caim e Abel foram oferecer sacrifício, houve uma dificuldade, porque Caim era um homem que não estava fazendo aquilo por agrado, não estava fazendo aquilo ali por coração voluntário, mas estava fazendo como se fosse por obrigação, dizendo toma aí, tu não quer toma, tu não está pedindo toma, mas não é assim irmãos, Deus quer um coração voltado para Ele, é como aquela parábola dos filhos, o Pai disse, vamos ao campo, eu preciso da ajuda de vocês, e um desprontamento e Pai, conte comigo que eu vou, mas Ele foi? Não, mas aquele que ficou reticente sentiu o peso e foi fazer o trabalho, Deus, mais do que qualquer coisa, Ele quer a intenção da nossa vida diante dEle, não adianta irmãos, a gente dizer que está pronto, que a gente faz, que a gente vai idealizar, que a gente vai fazer, e até pode fazer, mas se o nosso coração não estiver entregue ali ao Senhor, é sacrifício de tolo, Jesus nessa noite fala com a sua igreja e diz te quebranta primeiro, oferece a Deus aquilo que tu tens de melhor na tua vida, diga a Deus, Deus, o meu melhor tempo é teu, o meu maior esforço é teu, a minha maior capacidade é tua, o meu maior investimento vai ser para ti e para o teu reino, bendito seja o nome de Jesus e ali irmãos estava aquela nação e a situação era tão complicada que Deus em uma determinada oportunidade comparou a nação de Israel com as cidades de Sodoma e Gomorra e disse eu não destruí ainda porque tem um remanescente tem fiéis dentro da corrupção todo mundo pode estar sendo contaminado mas eu reservei um remanescente tem alguém que me adora tem alguém que me serve tem alguém que está na brecha muita gente tem se perdido tem entrado em caminho de dificuldade mas tem um exército que está pronto está apenas esperando eu dizer vai que exerce senhor estou aqui o bendito é o nome de Jesus o remanescente o irmãos alguém certa feita disse eu não concordei com a expressão mas ele disse que Deus sempre tem algo sempre uma carta dentro da manga porque quando alguém pensa que está tudo perdido Deus disse epa não e eu perdi o controle não para alguém pode até parecer que está sem controle mas o controle ainda está na palma das minhas mãos Elias disse senhor só restou eu Deus disse deixa da tua coisa Elias eu não dependo de ti não tem um exército de sete mil joelhos que ainda não se dobraram bendito seja o nome de Jesus e quando nós olhamos irmãos para esta realidade nós percebemos que esta corrupção esta dificuldade trazia uma deturpação e provocava a ira de Deus sobre o povo de Israel quando chegar em casa você dê uma lida no capítulo e você vai perceber que do capítulo primeiro ao capítulo de número 5 de Isaías Isaías em sua profecia ele usa uma expressão por dez vezes que alguns teólogos chamam os ais de Isaías esses ais significavam lamento significavam significava pesar significava dor mas também significava juízo da parte de Deus e quando nós vamos olhar quais eram esses dez ais que havia na nação de Israel a gente percebe que esses ais demonstravam o que aquela nação estava realizando e que desagradava a Deus como o tempo não permite a gente só vai citar quais eram aqueles ais mas depois os irmãos eles buscam em casa lendo a palavra de Deus o primeiro ai era contra a nação de Israel o segundo ai é contra aqueles que faziam mal contra si mesmos o terceiro ai é contra os ímpios o quarto contra aqueles que buscavam as riquezas de forma ilícita o quinto aqueles que praticavam o hedonismo ou seja a busca pelo prazer de maneira desmedida como centro da sua vida o sexto aqueles que cometiam iniquidade o sétimo aqueles que invertiam os valores o oitavo aqueles que eram soberbos e imprudentes e quando nós vemos isso o nono eram aqueles que se embriagavam e o décimo era aqueles em que colocavam a sua vida em risco por coisas banais por coisas fúteis não se importando com aquilo que poderia acontecer com as suas vidas e quando nós vemos isso irmãos aqui nesse contexto nesta reunião talvez possa ter algumas pessoas que de alguma forma se identificaram em algum aspecto decisais que aí está que prenuncia um juízo da parte de Deus mas mesmo com um prenúncio de juízo com prenúncio de condenação a Bíblia diz que Deus ele sempre vai estar pronto para perdoar e salvar aqueles que com o coração sincero cheguem à presença de Deus eu não sei irmão como você está aqui nesta noite mas se você se identificou com algum desses ais Deus está dizendo a você fala comigo mostra as tuas razões fala as tuas causas porque eu vou fazer algo novo na tua vida nesta noite não importa a forma que você chegou aqui importa é como você vai sair daqui não importa se você chegou aqui cheio de pecado cheio de iniquidade cheio de problema pensando em muitas coisas que desagradam a Deus não importa pega tudo pega o pacote entrega nos mãos de Jesus e diz Jesus é teu me limpa me liberta e ele vai fazer a obra na tua vida nesta noite bendito seja o nome de Jesus no capítulo 6 escolhido pelos nossos jovens a bíblia mostra uma mudança completa no foco das atenções do capítulo primeiro ao capítulo quinto as atenções eram voltadas para a nação de Israel era voltada para os religiosos era voltada para os governantes mas no capítulo 6 as atenções de Deus se movem para Isaías Isaías agora era o objeto que Deus queria tratar que Deus queria fazer alguma coisa em sua vida e isso irmãos causa uma preocupação e um pensamento na gente porque Isaías era crente sim ou não sim ou não sim Isaías era profeta sim ou não sim mas havia uma reticência na vida de Isaías havia algo ainda na vida de Isaías que necessitava que Deus tivesse um encontro especial com Isaías entenda Deus não queria mais um Deus queria um ele não queria mais alguém que fosse encostado que fosse colocado perto ele queria um que ele saberia que iria cumprir todos seus propósitos ele não queria mais um que somasse ao quantitativo da multidão não ele queria um que fizesse a diferença porque tem uma diferença muito grande irmãos em estar no local em estar somando ou ser alguém que vai ser observado por Deus escolhido por Deus separado por Deus para um objetivo e para uma missão específica para ser realizada em sua vida Deus ele não queria mais um convencido ele queria um verdadeiramente convertido ele não queria apenas um que dissesse a a partir de hoje eu sou evangélico tem muita gente por aí dizendo que é crente que é evangélico tem gente até fazendo filmes indecorosos e dizendo que é crente tem gente participando de tanta coisa por aí e dizendo que é crente isto aí só está somando ao número no IBGE dizendo quantos cristãos tem no Brasil mas no céu o nome não está escrito no céu o nome não está registrado mas nessa noite o céu está dizendo eu estou abrindo um livro e que minha sobra e a minha caneta está na minha mão aleluia e caia sobre a minha caneta está na minha mão e eu quero começar a escrever bendito seja o nome de Jesus oh irmãos não existe crente nominal não existe ou é crente ou não ou não é não existe essa coisa de pensar que está na igreja e pensar que está no mundo não tem que ter uma separação ou eu estou deste lado ou eu estou do outro lado não existe caminho no meio ou é da parte de Deus ou não é da parte de Deus você nessa noite tem a opção ou você pula o muro e vai para a parte de Deus ou você vai ficar condenado lá do outro lado mas Deus está falando com o teu coração nessa noite e está dizendo se você não tem força para pular o muro clame a mim que eu vou quebrar o muro e você vai passar tem socorro de Deus para tua vida nesta noite tem escape de Deus para tua vida nesta noite mas quem vai dizer é você está nas tuas mãos se você dizer Jesus vai na minha frente e quebra ele vai e vai quebrar Jesus me faz pular sobre este muro ele vai lhe pegar você vai saltar sobre o muro que coisa maravilhosa Deus está dizendo assim eu sou aquilo que você precisa que eu seja na tua vida o que é que você precisa nessa noite você precisa de força ele é a tua força você precisa de coragem ele é a tua coragem você precisa de fé ele vai te dar fé você precisa de graça ele vai te dar graça você precisa de um som vai descer um som sobre a tua vida pastor eu queria ter experiência te prepara que o céu vai se abrir e os anjos vão descer vão subir vai descer vai subir e você vai ver o nome de Deus sendo glorificado na tua vida aleluia a queime a sobranaia a gente não veio brincar de culto e nem de adorar a Deus a gente veio para adorar aquele que pode fazer todas as coisas aquele que quando você estava em sua casa ele já estava olhando para você e dizendo te prepara que eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite você vai pensar que só vai cantar que só vai glorificar e que vai sair vai chegar em casa da mesma forma não aqui é local de diferença aqui é local de encontro aqui é local de transformação diante do Senhor ninguém escapa dos olhos de Deus e cai a sombra ninguém escapa dos olhos de Deus vem cá abra ah eu vou ficar Deus está tirando a capa e que me camada sorrem e é Jacó enganou todo mundo enganou todo mundo mas quando ele chegou lá no val e Deus perguntou a ele qual é o teu nome qual é o teu nome qual é o teu nome ele era acostumado a enganar a mentir e por que ele não mentiu porque ele não se atreveu a enganar porque ele sabia que naquele momento não adiantava mentira aquele que estava diante dele conhecia ele aquele que estava perguntando qual era o seu nome já tinha visto ele antes mesmo dele nascer Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite o tempo do engano acabou estou eu colocando um espelho diante de ti e eu vou te mostrar quem tu és mas se você se quebrantar diante da minha presença eu vou mudar o teu nome eu vou te dar uma história linda para você viver eu vou fazer com que alguém olhe para você e glorifique o meu nome porque eu vou estar transformando a tua vida para a glória do meu nome a bíblia eu vou terminar irmãos a bíblia vai nos dizer irmãos que rapidinho para que Isaías pudesse falar responder ao chamado de Deus ele teve que passar por algumas etapas que foram de suma importância na sua vida a primeira etapa está lá em Isaías capítulo 6 verso 1 a parte A chegar em casa você lê diz assim a expressão todos nós sabemos no ano em que morreu o rei os dias a primeira etapa eu falei anteriormente que Isaías era um profeta que assistia diante do rei e talvez ali o convívio no palácio com as coisas reais talvez tinha tirado o foco de Isaías para aquilo que Deus queria na sua vida a Bíblia diz que o homem ele é provado pelos louvores é muito perigoso quando a pessoa quer e se habitua a receber aplauso tapinha nas costas louvor elogio porque com o passar do tempo a pessoa pensa que é verdade a pessoa pensa que é aquilo que é aquilo que a pessoa está dizendo a respeito dela e aí anda fofo quase sem pisar no chão menosprezando os outros tem gente que por estar numa posição entre aspas mais privilegiada entra no conforto porque se habitua com as coisas com as facilidades e já alguém diz que o conforto é muito perigoso para o ser humano porque traz o comodismo traz a letargia e é por isso que de vez em quando o homem precisa ser sacudido precisa ser apertado para que ele se levante para que ele saia do momento de conforto e tranquilidade que ele está mas a bíblia irmãos também traz uma alusão a esta morte de Iusias como se fosse algo que era necessário que acabasse na vida do profeta Isaías como se fosse algo que teria que cessar que teria que ser acabado porque estava prejudicando a vida espiritual e também o cumprimento do ministério do profeta Isaías e aí quando o rei Iusias morre parece que tem um despertamento Deus se revela ali ao profeta Isaías e aí é a segunda etapa ou a segunda fase aonde Isaías ele tem a verdadeira percepção de quem verdadeiramente Deus é porque uma coisa é a gente ouvir e aprender quem Deus é ou quem ele representa e outra coisa é nós termos a percepção real daquilo que verdadeiramente Deus é Jó no meio da sua angústia ele disse eu te conhecia de ouvir falar mas agora não agora eu te conheço verdadeiramente talvez Isaías conhecia um Deus apenas de ouvir falar um Deus contemplativo mas agora a porta a janela do céu se abre para Isaías e o que ele vê irmãos é uma coisa de uma grandeza tão maravilhosa que eu não sei como ele sobreviveu a essa experiência porque no verso de número 6 ele diz eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime e trono mas não acabou por aí eu vi os serafins que estavam perto de Deus e não cansavam de clamar santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda terra está cheia da sua glória a terceira coisa que Isaías pôde perceber foi quando ele viu a Deus a sua majestade a sua santidade a sua glória ele percebeu quem ele era e aí Isaías não disse ai da nação ai do ímpio ai dos governantes não ele disse ai de ai de mim eu não mereço estar aqui porque Deus é muito santo eu vou perecer eu vou morrer bendito seja o nome de Jesus e quando ele estava ali naquela visão espiritual a quarta coisa acontece o anjo pega um Atenais do altar uma brasa viva e voa em direção a Isaías e toca na sua boca e quando ele toca na boca de Isaías ele diz Isaías os teus pecados e as tuas iniquidades foram perdoadas a partir de agora você entende irmãos que para Isaías poder responder de forma positiva a pergunta de Deus primeira coisa ele teve que extirpar algo de sua vida ele teve que lançar fora aquilo mesmo que você está pensando aí aquilo que é o empecilho aquilo que é o embaraço aquilo que é a dificuldade ele teve que lançar fora porque não dá para servir a Jesus com embaraço na vida não dá para servir a Jesus cheio de carrapicho não tem que estar limpo na presença de Deus tem que pegar o pacote que não presta e jogar fora e você sabe porque a bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e prospera naquilo que ele apraz e esta palavra tem endereço certo nesta noite e se você pegar tudo isto e dizer Jesus olha a partir de agora acabou não é mais a minha vontade é a tua não é mais o meu pensamento é o teu não é mais o meu querer mas é o teu querer na minha vida eu posso até na minha humanidade querer partir para o outro lado mas segura a minha vida Jesus nas tuas mãos não permita que eu vá nem para direita nem para esquerda mas que eu continue diante de ti você vai ver que o Deus que nós servimos ele vai te sustentar vai te colocar no arredoma espiritual e você vai caminhar na presença de Deus com alegria quando você fizer isso se prepare porque você vai começar a ter experiência real com Deus você vai começar a sentir a graça de Deus de uma maneira que nunca você sentiu na sua vida você vai estar em um local comum no ônibus na faculdade no trabalho na escola para todos ali será um local comum mas você vai estar vivendo em um plano espiritual você vai estar em contato direto com Deus os seus ouvidos ouvirão a voz do Senhor bendito seja o nome de Jesus e quando você fizer isso e experimentar isso não tem outra coisa que você vai fazer na sua vida a não ser dizer a Jesus como disse Isaías eis-me aqui envia-me a mim eis-me aqui Senhor a tua vontade é soberana pois a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos e nesta noite neste culto Jesus ele quer dar uma reviravolta na tua vida ele quer te tirar daqui e quer te levantar até aqui ele sabe que você tem um desejo no seu coração mas existem muitas coisas que estão impedindo a tua vida de ter algo especial da parte de Deus mas nesta noite o Espírito Santo de Deus ele marcou encontro com a tua vida nesta noite e ele diz para mim para você se você quiser você vai experimentar todas as riquezas que eu tenho guardado para sua vida não riqueza material não falo disso os irmãos entendem ô irmão eu sinto a graça de Deus presente neste lugar tem pessoas aqui que vão experimentar um algo tão especial da parte de 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 Deus Deus me autoriza nesta noite a dizer eu estou levantando missionários aqui nesta noite pessoas que têm falado com Deus pessoas que têm conversado com Jesus e têm dito a Deus eu queria ah se eu pudesse ah se eu tivesse condições ah se eu me libertasse de tal e tal coisa Jesus está dizendo eu ouvi a tua oração e que me te orime a sobre a canta a e a partir de hoje eu estou trabalhando na tua vida e caia sobre a e você vai experimentar coisa do céu na tua vida nesta noite curva a sua cabeça eu vou fazer uma oração aqui mas você vai fazer a sua oração é a tua oração é a oração que vai mudar o rumo é a oração que vai modificar o caminho é a oração que vai mudar a tua vida nesta noite senhor a tua igreja está reunida nesta noite a tua igreja que se chama pelo teu nome comprada remida lavada pelo sangue de Cristo Jesus a tua igreja escolhida por ti para ser a chama viva do teu espírito a luz que ilumia este mundo que está em trevas Deus aqui é um culto senhor e no culto a ti existe milagre existe maravilhas existe mudança e canter e minha sobra e pela tua palavra visita visita esta vida que se quebranta diante de ti nesta noite que diz para ti nesta noite que ele está aqui que ela está aqui que que já cansou de fugir da tua vontade mas que está aqui se colocando no teu altar para cumprir para cumprir os teus desígnios e a tua vontade em sua vida visita ele visita ela neste momento e enche com teu espírito santo concede multidões espirituais e ministeriais nesta noite porque eu sei que aqui desta multidão tu estás levantando homens e mulheres cheios da tua unção e da tua graça que serão vasos excelentes escolhidos e separados por ti para fazer a tua vontade Deus aqui está a tua igreja Senhor é tua toma nas tuas mãos e faz ó Deus o milagre opera batizando curando libertando fazendo a tua grandiosa obra para a glória do teu nome santo assim nós cremos e te agradecemos no nome de Jesus que Deus em Cristo abençoe a amada igreja do Senhor amada 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 amada